O que é isso? O que é isso? E vamos lá... O... O BG... O nosso futuro é o barra... O... O doberto... O doberto... O que é isso? O... O que é isso? Bem, por favor, já estou indo até mesmo. O que é isso? O poderoso ir mais. O que é isso? O que é isso? Legal! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... Seu mais este vídeo. Ah... 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 Então, eu estou aqui. Então, eu vou... Amém. Amém. Ah. Eu acho que ela não está... Eu gostei mesmo da unha. Nossa... É muito ocupadora, mas é muito quieta. E aí E aí E aí E aí E aí O, o... Eu acho que amanhã... Eu acho que... Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso aqui... o 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 e o 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